Com cuesta, muitos diziam que a gente... Olha a bola, corre o quadro, a Marcos Paulo ficou no mano a mano, na entrada da grande área tentou um drible, perdeu, ele insiste, acredita, cai, pede uma falta, segue o lance. O cara perdeu o ângulo, faz o cruzamento, tirando cuesta, regílio com a sobra, mais um cruzamento, tirando o galhado pro internacional, com calma, faz uma embaixada dentro da grande área. Ele setor, alugado ali por ele e não vem por dentro, não se aproxima, quando a bola aqui tá do lado esquerdo, ele pode jogar numa área mais centralizada, né? É inteligente, tem o... Você conversa com Paulo César Vasconcelos, conversa com Roger, manda sua mensagem, Evanilson. O Fluminense leva vantagem, a bola vem pro... Nenê dispara pelo meio. Evanilson pede mais centralizado, lançamento por Evanilson, no mano a mano. É muito bom o centroavante do Fluminense, mas ganha na boa. Usou o corpo pro bola, esse número deve ter aumentado, e por isso o volume do Fluminense, principalmente no campo ofensivo, melhorou. Rosquilha. Evanilson, Egídio, bom corte, Evanilson pediu, Egídio viu, faz um toque pro centroavante do Fluminense. E é tiro de meta pra Marcelo Lomba. Usando a experiência de Nenê pela esquerda, Marcos Paulo pede o cruzamento, tem cruzamento na direção do Marcos Paulo, sobra de Egídio, bateu pro gol, Lomba! Lomba e Egídio são dois em joga... É gol de Jorginho, gol do Atlético Goianiense. Um pro Atlético, zero pro esporte. Aqui Nenê mata no peito, bota na grama. Edenilson recuando com o Marcelo Lomba. O resultado de Odair Helmo, não poderia saber, desde o dia 13 de agosto, às 11h32. Edenilson. O Maracanã voltou pra casa. Não, vai Luiz, só depois o complemento. Lá vem Egídio, ganha mais uma falta, falta pro Fluminense, era tudo que o Fluminense queria nesse momento. Vamos até 51. O Fluminense vai perdendo os 100% de aproveitamento. O Fluminense vai conquistando uma vitória importante sobre um dos líderes do campeonato, Luiz Henrique. Procou disposição, garoto. Rebate o Sabino. 1x0 pro Inter, gol do Guerreiro. Chega rasgando o Zé Gabriel. Andando treinado pelo Kudê. Mas aí o Potsker, do Vasco. Vamos ver a tentativa do Potsker. Protegeu e sofreu a falta. Aliás, é irmão do Herley e é primo.